Oi, tudo bom? Os gatos estão ficando limpinho aqui, já deu. Tudo bem? Que lindo, tudo bom, Guinho? Que riqueza, meu dejo. Lavei. Oi, Guinho. Abre esse olho verde aí pra gente ver. Ai, aqui o olho verde. Ah, lá embora? Não, Guinho. O que você está pensando, Guinho? Hein, o que o Guinho está pensando? Fala aí. Ele está pensando que ele vai morrer. Não, Deus te livre, Guinho. Fala, quem são essas pessoas que me tiram do soninho? Eu estava na minha caixinha bonitinho. E vem esse menino levado da breca me acordar. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Não vem não, me deixa dormir. Me deixa dormir. Olha que eu vou te atacar. Ele é bravo, né, Guinho? Me deixa dormir. Me deixa dormir. Neguinho. É. Olha, Guinho. Tá bago. Tirou você do sono, Neguinho. É. Tirou eu do soninho que eu estava dormindo. Tão gostoso. Tinho. Tinho. Pouco, mas dá. Não fica assim não. Assim vai gostar de você. Ela gosta assim Quer ver como que ela gosta de balançar Dá isso aí um pouquinho Levinho, ainda tá forte Não, não vira que ela fica assim Meu amor Eu não tô fazendo nada Bem de levinho que ela gosta, viu Pra ninguém Eu não tô fazendo nada